Agora eu tô com uma música muito delicada, muito importante pra mim, na verdade uma homenagem ao Chico Buarque, ao seu lugar que ele fez assim. Quantos artistas pintaram baladas, pras suas amadas, com grandes orquestras, como os imedios, como os amigos, eu que te vejo e me quase expiro. Quantos poetas, românticos, prosas, exaltam suas musas com todas as letras. Mas eu te lembro, eu te suspiro, eu que só lembro teu nome escuro. Escuta-se, esqueci, mas eu te chamava em silêncio. Na sua presença, palavras são brutas, pode ser que entreabertos, seus lábios de leve, tremessem por ti. Mas nem eu só diz que eu não diz, merece esse silha de um nome espalhar por aí. Como tantos poetas, tantos cantores, cantas de silhas com mil refletores, eu que não digo, mas ardo de desejo. Te olho, te guardo, te sigo, te vejo. Escuta-se, esqueci, mas eu te chamava em silêncio. Na sua presença, palavras são brutas, pode ser que entreabertos, Meus lábios de leve, tremessem por ti. Mas nem eu só diz que eu não diz, merece esse silha do nome espalhar por aí. Como tantos poetas, tantos cantores, tantas silhas com mil refletores, eu que não digo, mas ardo de desejo. Te olho, te guardo, te sigo, te vejo. Te olho, te guardo, te sigo, te vejo dormir. Amém. 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 Amém.